O veículo Ford Escort foi destruído pelo fogo em uma estrada vicinal no interior de Bom Sucesso do Sul, na divisa com o município de Itapejara do Oeste. Segundo informações extraoficiais, o carro teria sido utilizado por uma quadrilha para a prática de furtos e arrombamentos em propriedades rurais nos dois municípios. Na última sexta-feira, após praticarem um furto, os ladrões foram presos pela polícia militar quando tentavam a fuga a pé após terem abandonado o veículo. O carro acabou pegando fogo, não se sabendo por que causas. Provavelmente, um problema elétrico no veículo provocou um incêndio. A região é fortemente monitorada por câmaras de segurança espalhadas pelos proprietários das terras da região em pontos estratégicos, que formaram uma associação para manter o sistema de segurança coletivo.